Boa tarde galera, gravando aqui mais um capítulo, capítulo 24, vamos que vamos Parece que eu tô vendo um urso ali brincando, brincando não né, lutando com um frenético Vamos testar essa, vamos testar essa, essa bicha aqui pra ver se vai Ih rapaz, esse aqui é o, três tiros velho, três tiros eu matei o ursão, três Essa arma aqui é o bicho mesmo, a arma é o bicho E aí amigão, boda, você tá mais rápido né, ah é o velho, ah rapaz Ah rapaz, é o boss Opa, opa, é rapaz, covardia tá aí né É o boss galera, é o boss que eu matei lá na caverna, agora tem um monte dele Ah, saquei Opa, tá vindo moto, tá vindo moto Tá vindo moto, tá vindo moto Sai fora, sai fora, sai pra lá, sai pra lá Beleza Só botar a moto dele Será que gasta, não gasta não, não gasta não Por isso que é bom galera, jogar de fone Você escuta tudo velho, de fone, tudo Olha lá, aquele boss novo ó, não, não, não Não dá pra folhear esse urso não Ah, dá sim ó, só encostar nele, só encostar nele já pega a recompensa E aí amigão, tu pensou aí? Ixi, caiu, escorregou na nasca de bacana Vambora, vambora fazer a missão Já testei a sniper, matei o urção infectado com 3 tirambaços na cara É Eu matei com 3 molotov e 1 granada E tiro, e muito tiro pra matar ele Será que ele é forte? É, mas ele não contava com a sniper nova Opa, querosenezinho né? Não pode deixar de pegar um querosenezinho né galera É, um querosenezinho pra gente fazer um molotovzão né É Dá pra fazer esse aqui? Não Aqui também não? Tá, tá beleza, vambora Vambora Opa Sai da frente, ó, esquisito Só essa que faltava Um lobo uma hora dessa Tá chegando, tá chegando Olha, conseguiu me pegar ainda É, bicho artista rapaz Toma 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 E toma 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 E toma Toma Que arma top Que arma top Que arma top Nossa, jogou minha moto longe O que tá rolando ali? Estragou a moto? Um pouquinho Não dá nada não Aí, uma sucatinha só Tá beleza, tô com 15 ainda Vambora, vambora, fazer a missão Já tá atrasado Ih, rapaz, com certeza Vai ter que vir com a moto aqui Vai ter que vir com a moto aqui Com certeza É perseguição de moto, tenho certeza Ah, mas não é pra eu examinar ele agora Achou, sabia Bora, 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 bora Será que aqui dá pra... Dá, rapaz Vamos lá É, cusão, desliga a porra da moto É, rapaz, a moto dele é boa A moto dele é boa Galera A moto dele é boa Vai atirar no pneu, galera Vai atirar no pneu, galera Não, 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 não Ah, caralho, minha moto Atira nos pneus Atira nos pneus Tirar no pneu, galera Opa, que barulho é esse? Minha moto estragou Minha moto estragou Minha moto estragou É, ali Estragou 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 Valeu Depois você passa o álcool na mão, hein Tem álcool ali, ó Hein, tem álcool ali, ó Olha o álcool ali, embaixo Deus abençoe, filho Valeu Bom ano novo aí Valeu Ali embaixo, embaixo aí, o álcool aí Não, nem de espirrar, não Esse aí, esse aí Eu vou saquear aqui primeiro, antes de Saquear os negócios aqui primeiro Comprar o quê? Ok, vamos ver O que aconteceu aqui Qual o negócio? Saquei Coronel Bora, bora Bora aqui Pô, você já pegou na minha moto Essa granada Ah, caralho Minha moto Ah, caralho Minha moto Nossa, cara Te pega ali Eu derrubo ele Te pega ali Eu derrubo ele Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tentar bater na traseira dele, vou gastar tiro aqui não, pra ver se dá certo. Ah, não sei o que eu pego aqui, ó. Ah, não sei o que eu pego aqui. Ah, não sei o que eu pego aqui, ó, não sei o que eu pego aqui, ó. Bora, pê, tá, não sei o que eu pego aqui, ó. Bora, pê, passa aí, ó. O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Você gosta de pintar a cara, né? Já pegou, meu filho. Não dá pra matar, não? Não dá, não. Tragou minha moto. Os frenéticos, os frenéticos vão... Para, para, não vai embora. Por favor, por favor, não vai embora. Você não pode me deixar. Já deixei, tchau pra você. Tá chorando lá por causa dos frenéticos. Tchau pra ele. Quer saber de frenéticos? Deixa eu ver, tem... Tem sucato aqui? Tem sucato não, mas tem alguma coisinha aqui. Ah, tem sucato. Sempre preciso de sucata. Sempre mesmo. Vambora. Partiu. Querosenezinho? Se for, vou pegar. Vambora. Agora sim, o MP3. Olha, é o curvo. Vamos pegar o curvo, olha. Pegou não. Agora é a missão do MP3, galera. Opa. Tá chegando? Tá chegando? Calma aí, eu não terminei de queimar essas manifestadas. Calma aí, eu não terminei de queimar essas manifestadas. Calma aí. Merda. Uma horda pra avariar. Eu vou passar por eles. Deve ser lá naquele campo de futebol. Deve ser lá naquele campo de futebol. Que chego de ninho. Deve ser por aqui. Me perguntei de queimar. Deve ser por lá. Que queimar. Recompensa. Iep. Opa, pegou, pegou nas costas velho, vai morrer pegou nas costas, pula ai, pula ai, pula ai, deu uma voltinha, deu, fora não Pegar a munição aqui galera, acabando a munição, agora que era pra me tacar aquela arma de 200 tiros, nossa, ia lavar a água Nossa Senhora, pulão? Que pulão, perdeu? Essa aqui queima hein galera Opa, para de mexer seu lixo Tem que achar mais garrafa, querosene Ih rapaz, soldado da Nero, olha lá mais um ninho lá Aqui eu vou acertar ele Cadê? Ninho do caralho Aí ó Rapaz, para de dançar moleque Olha, estão esquivando velho, do tiro Estão esquivando velho, tem mais ninho Deixa eu pegar uma sucatinha aqui, ah não tem sucata não Estão procurando, é querosene, garrafa Polícia Aí ó Será que dá para fazer uma autoavisão? Dá Olha eles aqui, deve ser isso Impossível que não vai ter umas garrafas aqui né galera Ó Que isso, cano pequeno? Acho que é para fazer uma garrafa boa Para fazer troço novo Vamos ver se dá para fazer mais algo Ó o autoavisinho, beleza Estou escutando frenético Vou voltar mais tarde, terminar de queimar esses... Não Terminar não, vou voltar mas não Vamos queimar agora Será que o MP3 está aí? Infusível, isso Aqui, está aqui MP3 Tomara que isso vale a pena Weaver Achei Agora eu quero Agora eu quero é Restaura a energia Mas eu vou restaurar uai Deixa eu achar o... Os dois nem que está faltando Aí ó Molotovzão Não dá Tá faltando o que? Garrafa e polistineno Tá Espera então Eu quero achar o... Eu quero achar os dois nem que está faltando Ligar essa energia aí Ah, para me ligar a energia? Deixa eu pegar aquele galão de gasolina aqui ó Não tem energia Não tem energia pra variar Pronto Tem que achar Tem que achar onde é o negócio da energia O gerador achei Aqui ó Só que eu não posso ligar agora que eu acho que vai... Tem que cortar os alto-falantes Eu tenho que cortar os alto-falantes Senão vai chamar os caras Cortar os alto-falantes aqui senão vai dar ruim Olha ó Já tá vindo um ali já ó Pera aí que eu vi um corpo ali pra saquear Boa! Curativo e trapo Beleza Ó Cortei ali daquele dali né? Não cortei não, cortei do outro Não Foi desse aqui mesmo Deixa a gasolina aqui Cortar desse aqui agora ó Será que dá? Não tô com pressa Eu não quero achar mal os caras Aquela horda grande Porque esses alto-falantes é alto Eu acho que ele tem só... Só aqui É o último agora Os últimos dois Pronto agora eu acho que não vai... Chamar mais ninguém não Pronto Pronto Acho que não tem mais não galera Ou tem aqui Não Acho que tem mais um aqui Não Já cortei Pronto Vamos ligar o gerador Cadê o bichão? Opa Mais um pra saquear Boa! Cadê o gerador galera? E aí migal? Beleza? Cadê o gerador galera? Eu botei gasolina mesmo aqui agora Já perdi o bicho Já perdi o bicho Ué! Ah não é possível Ah não é possível Ah caralho Queimou o fusível Ah eu tenho o fusível ali Isso, agora vai rolar Agora só... Só ligar o gerador agora Eu liguei, eu botei o fusível Pronto 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 Ah isso Caralho Isso vai atrair todos eles pra cima de mim Isso Até que a fim Isso Injetor da Nero Vamos ver se ainda funciona Ainda tem um... Saúde, energia Usar pra... Tecnologia da Nero Pra aumentar o foco Energia Aumentar o foco Tá vindo os bichos ali velho Vou te ajudar Tá vindo os bichos galera Mas nem é muito não Vou devagarzinho aqui Ah tem mais alto-falante pra lá Ainda bem que os daqui eu tirei Outro micro gravador Alcum Eles vão explicar o que vocês estão fazendo por aí Eu não vi a ordem O que está acontecendo? Por que estamos evacuando? Eu... Eu vi as imagens de satélite Eles estão aqui Subindo a 97 AI-5 Eles vão chegar na nossa posição em menos de duas horas No caso infectados? Não Turistas Animal Infectados Montes deles Milhões deles Mas e o acampamento? Os refugiados? Olha ali Quantos helicópteros você vê? Sei lá Meia dúzia E quantos refugiados? Uns milhares Mais Talvez Bem mais Pois é Entendeu? Beleza, vamos sair Em silêncio Fiquem de boca fechada Nós não Vamos Nem avisar Sim senhor Os melhores homens do governo Mandaram bem babacas O que está exatamente Um e o velhão de novo? É o velhão de novo Vem no velhão Ok, agora sim Vem? Vem? Vem que vocês vão morrer, nego Sniper Tadinho do grandão, eu achava que aquele grandão ali era forte Ah, aquela moleque que chama zumbi A mulher ali enjoada, hein Nossa senhora, matou dois por um real Tá cheio de boys aqui, ó Ó o boys lá, ó Cheio de boys Vem não que você vai morrer Vem não Quebrador Vem não Vem não que vai dar ruim pra você Vai pegar munição Nossa senhora, tem muito bicho ali Vambora, vambora Vambora que tá vindo muito Não é pouco não Vambora Vambora que tá lotado ali, velho Vambora que tá lotado ali, velho Se eu tivesse Se eu tivesse Quero achar um carro da polícia pra não pegar munição Pra não gastar a minha Entrei o lugar errado de novo Não é possível que esse globo vá me pegar na corrida St considering O que? O que? Morto? Veneno Ele se matou Não sabia se especou Ahn Sinto muito, senhora Não sinta Seja o que for Ele sabia sobre nós Morreu como ele Beleza Sim, senhor Desligo Peraí, nem reparei se tinha carro da polícia ali. Eu tô sendo seguido. Tchau. Comprar munição Hoje que aprendi a desligar o farol da moto É igual desligar a lanterna Melhor desligar, caindo atrás Espera aí, antes de ir ali Eu quero comprar um negócio ali Tem que ir lá no coronel Deixa eu ver se eu tenho... Ah, tem Valeu Sargento, que bom te ver Ah, isso aí Uh, que gastador Gastador mesmo É, vou virar quatrilionário, né? Vai Tá com créditos queimando no bolso ou não? Ok, agora sim eu gostei Beleza Até mais Vou dar um talento aqui na moto Pronto Beleza Até mais, valeu O cabo do comando Sargento, como é que tá? Agora vou entrar no labirinto ali galera Esse labirinto eu vou te contar É por aí não, é por aí não Não, não é não Rapaz, eu nunca acerto esse labirinto Vamos ver se é por aqui Não, é por ali mesmo Isso aqui é um labirinto galera Hum Eu acho Eu acho que tem que dar a volta por lá mesmo É por lá Aqui não vai dar não Tem que dar a volta por cá Eu desci que morri Eu desci que morri Acho que é por aqui Acho que é por aqui Não é também não Rapaz, eu nunca acerto o lugar Caraca Eu sei sair lá de dentro Que é só subindo Eu não sei chegar lá Agora vou prestar atenção Vai ser a última vez Que eu vou quebrar a cadeia Deixa eu ver o que tem aqui dentro Trancado Trancado Deixa eu ver se dá pra subir aqui Dá não Aqui dá pra subir Também não Última vez que eu vou ficar perdido aqui Vou gravar onde eu vou subir O sargento falou que é do lado esquerdo que sobe Ó Pra cá não é Pra cá não é Então vamos seguir isso aqui Vamos seguir essa luz aqui Vamos seguir essa luz aqui Deve ter Tem uma entradinha por aí Não é possível Tem que ter Tem que ter Tem que ter entrada Não é possível Além de ter achado o MP3 do cara Tem que ficar procurando o cara ainda Aqui não vai ter Não vai dar pra entrar aqui Ah é aqui ó É aqui galera Nesse troço aí ó Nossa tem que dar uma volta danada É aqui dentro aqui ó Tem que achar Agora tem que achar o cara aqui dentro aqui É outro labirinto É ó Sim acho que agora acertou é longe cê tá doido cê tá doido a volta danada doido ganhou a habilidade ganhou a habilidade ganhou rapaz ganhou rapaz aqui ó quero isso aqui isso aí ó agora sim agora sim ganhou outro ponto? não, é o mesmo é, agora tiro na cabeça ganha sangue agora agora ficou top agora não vai precisar muito carregar curativo não hum, de novo senhor ontem à noite um novo grupo de recrutas se juntou a nós e fez o juramento eles viajaram muito do leste oeste, norte, sul a chegada deles em perto neste momento não é um acaso trouxeram notícias sobre acampamentos como aquele ao sul que nós expurgamos acampamentos cheios de degenerados, ladrões, viciados e assassinos estamos sob ameaça todos nós a cada dia vivemos sob a sombra da morte mas essa sombra não vem dos frenéticos raivosos que nos cercam eles fazem parte do plano divino eles fazem parte do castigo divino não 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 são os frenéticos que ameaçam nos destruir são os homens como noé no passado construímos uma arca para salvar a humanidade para salvar todo o conhecimento para quando as águas recuarem podermos reconstruir mas nesta era aqui no fim do mundo Deus não levantou os oceanos de seus leitos para varrer os condenados não haverá nenhum batismo pela água não nesta última era nós somos o dilúvio somos enviados para batizar o mundo com fogo hoje começa a nossa guerra santa contra todos aqueles que provocaram a ira divina iremos para o norte buscaremos os depravados e eu responda estou aqui espero que esteja pronto porque vai rolar e vai rolar agora preciso das coordenadas pronto espera onde você está no meio do lago crater ilha wizard acampamento da milícia desativou os rpgs ah merda ainda não eu vou cuidar disso desligo precisa chegar nos lança-foguetes onde eles devem estar nas torres tem que ser nas torres isso aí vai andando mas atacar outros acampamentos Jesus que pesado anda seu filho da puta deu certo preciso encontrar a sara sara tenente whitaker responda caralho espera aí eu estou indo você não pode montar guarda ou seja lá o que está fazendo lá fora ordens do coronel preciso estar de olho em você o tempo todo pois é fodam-se as ordens do coronel ei mais respeito as coisas estão mudando por aqui e se você não seguir as ordens esse está tudo limpo tudo bem tudo limpo qual é o plano pega suas coisas vamos embora como vamos sair tem muitos guardas por aí confia em mim estou aqui estamos subindo até o cone temos uma chance recebido desligo quem é o brian para onde vamos eu não tenho tempo para explicar pegou tudo não vamos voltar sim eu estou pronta vamos beleza fica perto se a gente encontrar alguém ei caso não tenha lido meu recado não leu mesmo você nem sabe que recado que é é é é como eu te disse foi pelo brian que eu te achei ele era o agente da nero que estava lá naquela noite a noite que eu te coloquei naquele helicóptero merda merda weaver não 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 aquele ali o tanque certo recruta tá prestando atenção olhos no trabalho cara o tanque bem ali vai vai pra cima eu não quero ver esse tanque cair ele deixou a gente ir o weaver deixou a gente ir merda mais guardas ok espera aqui vou parar o cara do encalteiro da ternal vai direitinho isso olha é uma longa história eu vou te contar tudo quando a gente estiver longe quem está aí espera então eles ainda voam tipo meu deus chicon eles devem ter recursos laboratórios equipamentos sim eu imagino que sim olha você pode pagar Vamos perguntar para o O'Brien quando encontrar com ele. Outro guarda. Calma aí. Eu distraio eles. Ah, cuidado. Soldado, o que você tá fazendo? Sinto muito, senhora. Essa área é restrita. Como você ouça desafiar um oficial? Você sabe qual é o castigo por desobediência? Você sabe que já tive... Ai, o quê? Andou bem. Outro guarda. Talvez consigo fazer eles mexerem. Ah, cuidado. Muito bem. Vamos. Estamos quase lá. Mal posso esperar pra ver o concerto de novo. Você quer ir comigo pro Lago Lost? Tipo, eu pensei que a gente tava indo pra Cloverdale. Não, a gente vai. Tipo, eu só quero encontrar com ele. Ele é tipo o irmão mais velho. Sei lá, não sobrou muita família ultimamente, entende? Espera. Eu distraio eles. Quem tá aí? Soldado, por aqui, por favor. Senhora, essa área... Tá me questionando, soldado. Tá vendo essa patente? Ai, o quê? Muito bem. É, você também. Tô vendo o céu. Estamos quase saindo. Tá bom, ok. Agora sim. Estamos no cone. Vai dar ruim não, galera? Não sei não, hein. Vai dar ruim, galera. Tomara que não, né? Conseguimos. Cadê ele? Cadê o O'Brien? Ele vai chegar, ele vai chegar. Só um... Senhores, aqui é o topo do cone. Como podem ver, temos uma vista incrível daqui. Ah, tenente. Eu estou levando esse grupo de recrutas para conhecer a ilha. Ah, estamos a ponto de descer para a arca. Junte-se a nós. Ah, bom, coronel... Ah, senhores, desta é a tenente Whittaker. Ela coordena parte da equipe de pesquisa que explora como usar venenos para derrotar inimigos. Traidor! Esperem, não! Afastem-se! Sabia que ia dar ruim. Sabia! Max, estou tentando te dizer que estão saindo para buscar suprimentos. Vamos escutar ela. Ele é um assassino e um espião. Por que confia nele e não em mim? Você me conhece, Max? Quem mandou ele aqui? Estou falando! Eu não conhecia esse filho da puta. Coronel, você tem que acreditar em mim! Chega! Certo. Estou ouvindo. Estou falando. Ele é um espião. Matt, esse cara é louco. Você nem conhecia ele. Ele surge do nada e você acredita nele? Tira! De qual acampamento você disse que eu sou? Mostre alguma coisa? Mentindo. É isso? Eu não estou mentindo. Diz para ele mostrar as costas. Mostre as suas costas. Chega! Chega! É o meu último aviso. Agora, vamos descobrir a verdade aqui. Não prestarás falso testemunho contra o vizinho. Capitão Curry, eu esqueci. É o oitavo ou nono mandamento. Eu não lembro bem, senhor. Me diga o que viu e não minta para mim, filho. Eu vou saber. No acampamento do meu moste, ele é da comunidade. Que merda é essa? Soldado! Ele estava sem camisa. O filho da puta tem uma tatuagem cobrindo as costas. Uma parada satânica. Um cachorro morto roendo uma corrente ou alguma coisa desse tipo. Eu tirei ele de cima dela. Ele estava bêbado e violento, mas... vai saber o que teria acontecido se eu não estivesse lá. Mande-lhe mostrar as costas dele e você vai ver quem está mentindo. Sinto muito, coronel. Essa merda toda é tão sem noção! Virem ele. Você carrega a imagem do Cerbero. O cão de Hades. Que coincidência. Ser capturado ao tentar fugir do submundo. Mas você não é o Cerbero, é? Deacon St. John. Você se esconde atrás de nomes santos e se veste com mentira. Na verdade... Na verdade... Ele foi expulso do acampamento! E você, Terente? Que coincidência estar com o vagabundo quando o helicóptero da Nero passou? Coronel, eu não sei do que está falando. Você estava num campo da Nero que foi invadido. Há quanto tempo está nos espionando? Hein? Matt, eu juro, eu não estava... Faz mentiras! Eu espero isso de vagabundos. Eu espero que homens como ele sejam traidores! Mas uma oficial... Coronel... Fui eu! Fui eu! Coronel... Eu... menti. Se você olhar no meu bolso, vai achar um rádio. Um dia eu liguei pra eles. Eu liguei e eu menti. Eu menti... Pra tenente. Eu disse pra ela... Que precisava dela pra verificar uma remessa, mas... Na verdade... Eu só precisava de um refém. Deacon St. John. Vagabundo! Tá na escuta? Aqui é a Nero. O'Brien falando. Vagabundo! Desculpa. O soldado St. John não está disponível agora. Espera. Quem está falando? Às vezes... Na busca pela verdade... O sangue dos inocentes... É derramado. Sinto muito, querida. Soltem o recruta... Ahn... Sarkozy... Era isso, hein? É... 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 59 minutos. Só posso gravar 60. Menos de 1 minuto. Fale mais sobre o acampamento do lado last. Sim, senhor. O que você quiser saber. Tenente! Por favor. Vamos. Levanta. É isso aí, galera. Vamos encerrar o vídeo aqui. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.